Eu tive um amor, amor tão bonito, aqueles que matam o sabor de saudade E me fez um valeu, tem coisas que o tempo não esquece, mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam o sabor de saudade E me fez um valeu, tem coisas que o tempo não esquece, mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, hoje estou tão só Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, hoje estou tão só Bota a matura morena, olha a morena, chá de bolo papai Segura a morena, é amor para mais de uma morena Eita, aí gente